Deja eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe, já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais Me diz que nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Não quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história, a verdade de mim Oh, deixa Oh, deixa Oh, deixa Me perdoar Sabe, já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais E diz que nunca, nunca Nunca, nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história, a verdade de mim Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história, a verdade de mim Oh, deixa 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 Eu nem lembrava mais Da cor dos seus olhos Oh, deixa 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 Tira Oh, deixa 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 E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal É o vinho que embriaga a culpa de cada dia Eu era tão feliz e jovem eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O brilho do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal É o vinho que embriaga a culpa de cada dia Eu era tão feliz e jovem eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar Sofrendo pela espera de te ver voltar E não sei onde estás Se não tivesse eu era tão feliz Se não tivesse eu era tão feliz E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar Sofrendo pela espera de te ver voltar Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse eu era tão feliz E não sei onde estás Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Em todo caso eu digo que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Se quem vai pode um dia voltar Então esperarei E quando alguém conquistar o seu amor Não serei mais quem eu sou Acho que sei perder Acho que sei perder Acho que sei perder Já não é preciso Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas Essas lágrimas estão demais Se é hora Se é hora de ir Então vá Sim, é claro Eu esperava te convencer Mas eu vou deixar E amanhã Será quem for Esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa O que importa agora Serei Serei um bom perdo Serei um bom perdo E meu mundo E meu mundo não vai mudar Até que alguém Ocube o seu lugar Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Siga a sua estrela Sinto que você Sinto que você está dividida Entre ele e eu Não sabe o que é melhor Pra sua vida Se ele ou eu Deixo que essa dúvida lhe cala Toda vez que alguém Vem lhe perguntar quem mais lhe agrada Nem eu mesmo sei Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procura nele O que é que eu tenho que ele ainda não te deu Diga qual dos dois tem mais ciúmes O que mais sofre quando você vai embora Eu só te digo que você tem o que lhe adora Esse alguém sou eu Chora, viola Chora, viola Chora, viola Chora, viola Chora, viola Se ele tem seus peixos e carícias Também tenho eu Se ele chora quando está sozinho Também choro eu Eu acho que devemos dar um jeito Nessa situação Dois amores dentro do seu peito E um só coração Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procura nele O que é que eu tenho que ele ainda não te deu Diga qual dos dois tem mais ciúmes O que mais sofre quando você vai embora Eu só te digo que se tem um que lhe adora Esse alguém sou eu Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procura nele O que é que eu tenho que ele ainda não te deu Diga qual dos dois tem mais ciúmes O que mais sofre quando você vai embora Eu só te digo que se tem um que lhe adora Esse alguém sou eu Se quer parar Se quer pensar A gente então dá um tempo Se sufoquei Foi por amor Excesso de sentimento Sai Vai por aí Que eu fico aqui Eu viajei com Faz Como quiser Vai machucar Não tem outro jeito Se precisar É só chamar Não guardo ressentimentos E por amor Esqueço a dor Mesmo que eu morra por dentro Sai Vai por aí Que eu fico aqui Eu me ajeito Eu aceito Faz Como quiser Vai machucar Não tem outro jeito Sai Tu E por amor Vai por aí Que eu fico aqui Eu me ajeito Aceito, faz como quiser Vai machucar, não tem outro jeito Sai, sai Vai por aí, que eu fico aqui Eu me aceito, aceito Faz como quiser Vai machucar, não tem outro jeito É animal É tão voraz Essa paixão É vendaval Me tira a paz Faz confusão Chega da medo Sabe o segredo Meu coração É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Quando, sei lá Chega e me rende Me devora Depois some A alma chora É inevitável te amar assim Quantas vezes digo Não, mas lá no fim Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão Se tento esquecer lá dentro O coração Fica surdo Fica mudo Fica sério É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Demais pra mim Quando, sei lá Chega e me rende Me devora Depois some A alma chora A alma chora É inevitável te amar assim Quantas vezes digo Não, mas lá no fim Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão Se tento esquecer lá dentro o coração Fica surdo Fica mudo, fica sério Alô amor, tô te ligando de um orelhão Dá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Fui eu que fiz amor por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor, eu me vendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras no meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem correndo me encontrar Alô amor, tô te ligando de um orelhão Dá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Fui eu que fiz amor por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor, eu me vendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Vem correndo me encontrar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem correndo me encontrar Oh, 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 oh Eu tô louco pra te amar Oh, 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 oh Vem correndo me encontrar Oh, 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 oh Eu tô louco pra te amar Oh, 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 oh Vem correndo me encontrar Alô amor O que eu não tenho Em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Vou indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar O que eu não tenho em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Se você não tem pra dar Se você não tem pra dar Mas por favor me entenda Mas por favor me entenda O que eu não tem em casa Eu só quero carinho Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tem em casa Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Tô indo embora O abraço Tem alguém a me esperar Menina Cada instante Cada instante em minha vida Eu sempre penso em ti E nessa solidão E nessa solidão Eu não me sinto nada bem Bem A menina A minha alma está ferida A minha alma está ferida Te lembro e choro todo dia E nessa solidão E nessa solidão Eu não me sinto nada bem 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 Menina Pensa em mim Só um momento E vem Sem você o tempo é tão cruel E eu não sei ficar assim Meu bem Vem 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 Menina Só penso em teus olhos azuis Que era o meu raio de luz Que era o meu raio de luz Voltar pra mim Voltar pra mim Que estou morrendo E nessa solidão E nessa solidão Eu não me sinto nada bem Somos sozinho Somos sozinho Somos sozinho E nessa solidão E nessa solidão E nessa solidão Eu não me sinto nada bem Se amor existe Em me deixar triste Até quando Até quando Esse amor doente Machucando a gente Até quando Menina Menina Só penso em teus olhos azuis Menina Veja o quanto estou sofrendo Voltar pra mim Estou morrendo E nessa solidão E nessa solidão Quantas vezes em silêncio Desejei sumir daqui E encontrar meus sonhos Em outros caminhos E ao abrir aquela porta Pra sair eu me toquei Que nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava Feito brasa Parecia um pesadelo Viver longe de você É por isso que voltei Pra nossa casa De saudade toda noite Quando penso em nós dois Eu sinto raiva Eu sinto raiva do que eu fiz As lembranças vêm molhar O meu sorriso Tudo que eu mais queria Estava perto e eu não vi Do inferno é que se vê O paraíso Hoje eu sei tudo o que eu quero E o que eu preciso Não vou mais deixar Outro amor assim Me machuca Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim Me machuca Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Tantas promessas Feitas por nós dois Não sabemos nem porquê Porque o amor Foi acabando assim A cada novo amanhecer Tantos momentos que se vão de nós Sonhos, planos, fantasias Tantos amores Tantos amores A passar por nós Todas as canções E as poesias E as poesias Vou tentar parar o tempo Num abraço Te prender Com as garras afiadas Pra não te perder E apagar Do pensamento Toda vez que você ia Eu queria Se queria Se queria Se queria Mas se não Te dei o mundo Hoje eu sei bem como é Como faz a sua falta Em minha alma Eu queria Nessa hora Te sentir Te sentir A cada dia Eu queria Se queria Se queria Tantos momentos Que se vão de nós Sonhos, planos, fantasias Tantas promessas De um grande amor Que com o tempo Se dilacerou Vou tentar parar o tempo Num abraço Te prender Com as garras afiadas Pra não te perder E apagar Do pensamento Toda vez que você ia Eu queria Se queria Se queria E eu queria Se queria Se queria E apagar Do pensamento Toda vez que você ia Eu queria Se queria Tantos momentos Tantos momentos Que se vão de nós A cada novo amanhecer A cada novo amanhecer Eu não sei Eu não sei o que é que eu faço Estou num beco sem saída Não consigo tirar você Da minha vida Da minha vida Era só uma brincadeira Era só uma aventura De repente De repente virou um vício De repente virou loucura De repente virou loucura Eu não sei o que é que eu faço Por que que eu fui Por que que eu fui brincar com fogo Meu coração se distraiu E entregou o jogo Faço tudo Faço tudo que posso Eu luto Pra quebrar essa corrente Eu me viro até do avesso Pra parar de pensar na gente Mas na hora que dá vontade Não tem jeito Eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me rendo e te procuro Já cansei de brigar comigo E não consigo te esquecer Eu me sinto acolhentado em você Eu não sei o que é que eu faço Por que que eu fui brincar com fogo Meu coração se distraiu Meu coração se distraiu E entregou o jogo Faço tudo que posso Eu luto Pra quebrar essa corrente Eu me viro até do avesso Pra parar de pensar na gente Mas na hora que dá vontade Não tem jeito Eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me rendo e te procuro Já cansei de brigar comigo E não consigo te esquecer Eu me sinto acolhentado em você Eu me sinto acolhentado em você Mas na hora que dá vontade Não tem jeito Eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me rendo e te procuro Já cansei de brigar comigo Já cansei de brigar comigo E não consigo te esquecer Eu me sinto acolhentado em você Eu me disse Eu me sinto acolhentado em você Eu me sinto acolhentado em você Eu me ens Annie Eu me sinto acolhentado em você Tchau, tchau. Tchau. Tchau.